Música TV Grava, um novo jeito de ver TV Gente, hoje eu estou visitando aqui a cidade de Ipuyuna mais uma vez Achei uma linda joia pra você que é amante dos móveis, gente Móveis Maciços Marli Aqui você vai encontrar tudo para a sua casa, tudo para o seu sítio, sua fazenda Móveis rústicos de qualidade, produtos artesanais Móveis Maciços Marli O telefone, o e-mail já está passando aqui embaixo, o contato, o endereço Para você conhecer o showroom dessa loja que é tão bacana, gente Você vai encontrar vários tipos de móveis para você mobiliar a sua casa, sua fazenda, o seu sítio De Ipuyuna para todo o Brasil, Móveis Maciços Marli Você encontra aqui bancos, mesas, cadeiras, guarda-roupas, cristaleiras e muito mais Pensou em móveis maciços? É com a Marli, gente De Ipuyuna para todo o Brasil Vem pra cá Make your body go, go, go Vem pra cá Móveis Maciços Marli Móveis Maciços Marli